Olá, estamos na Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Vamos conversar sobre os pontos em que já avançamos e sobre o muito que ainda falta ser feito. Como tornar a sociedade mais inclusiva? Quais os desafios em meio à pandemia? Recebemos o jornalista Jairo Marques, colunista da Folha de São Paulo, e o professor de Libras, Alan Godinho, do Centro de Apoio ao Surdo de Pernambuco, que está com a intérprete de Libras, Beatriz Canuto. E aqui no estúdio, contamos com a interpretação de Libras para o português, do Hélio Fonseca, aqui do Núcleo de Acessibilidade da TV Cultura. Hélio, Alan, Jairo, muito obrigada por estarem aqui hoje com a gente. É um prazer. São tantas as questões há tanto tempo, né, quando falamos aí da luta da pessoa com deficiência, há anos aí trazendo essa questão para as pessoas serem tratadas como gente, não é, Jairo, como você costuma dizer? Avançamos nesse sentido? O que mudou? Bom, eu acho que a gente avançou. Acho que, como eu sempre digo, a gente ter espaços de debate nacionais como esse já é um avanço gigantesco. A gente tem uma lei hoje em dia, a Lei Brasileira de Inclusão. A gente tem avançado a passos largos, imagino eu. Embora as lacunas ainda por dignidade, por conhecimento dos direitos da pessoa com deficiência, espaços sociais ainda estão em construção. Mas acho que não dá para dizer que a gente não avançou, né? Alan, de forma geral, a sociedade entende que a luta da pessoa com deficiência é uma luta por direitos iguais? Então, nós, surdos, usuários de línguas e sinais, já temos uma legislação aí que garante esse direito desde 2002. A Lei 10.436, de 2002, reconhece a Libras como a língua oficial da comunidade surda no geral. Então, é um direito garantido e nós temos direitos linguísticos iguais, direito à acessibilidade iguais e a LBI veio para fortalecer isso também. Então, nós temos várias legislações aí que supõem quebrar barreiras. Nós vamos falar mais da LBI daqui a pouquinho. Antes disso, Jairo, e a quarentena para a pessoa com deficiência, como está sendo? Olha, eu acho que... Eu tenho um lamento em relação à quarentena para a pessoa com deficiência. Acho que o Brasil está aí quinto, indo para o segundo, para meio ano de quarentena e nenhum plano específico voltar à pessoa com deficiência foi elaborado. A gente não sabe nem estatisticamente quantas pessoas com deficiência foram contaminadas ou foram mortas pela Covid no Brasil. A grande lacuna que eu vejo, Andresa, é a gente não ter um plano nacional de atenção a esse grupo, que é um grupo gigantesco e que tem as suas demandas. Então, e mesmo a questão do trabalho, embora a gente tenha aí um ponto da legislação que diz que durante o quadro de calamidade pública, que a pessoa com deficiência que esteja no mercado de trabalho formal não possa ser demitida, é só isso, né? Os outros suportes que a gente precisaria estão bastante ausentes. O Alain, o Jairo citou aí entre os desafios esse olhar aí que deveria estar para a questão do ensino. E você, como professor, conta um pouquinho para a gente como está o ensino para a pessoa com deficiência, esse ensino à distância, não é? Nesse momento de quarentena, por conta do coronavírus, já estamos aí há meses em casa, em quarentena, tudo fechado, eu, como professor, eu, em casa, eu acabei bolando algumas estratégias para ensinar os meus alunos surdos de forma remota, então, preparei aí algumas aulas e tudo mais, mas nós sabemos que esse acesso universal à internet não é uma realidade aqui no Brasil. Então, existem regiões aí que não têm acesso à internet, os alunos não conseguem ter acesso à aula de forma remota, então, nós não temos essa condição de igualdade. Eles têm um professor surdo que vai ensinar todo o conteúdo em língua de sinais, mas não tendo acesso à internet, não tendo acesso a essas tecnologias, os alunos surdos ficam defasados, então, nós temos essas barreiras, não é só a barreira da comunicação, mas nós temos essa barreira tecnológica também. Jairo, aí, essas questões aí que o Alan nos coloca na questão do ensino, nós pensamos, bom, estão a risco aí das desigualdades que já existem aumentarem ainda mais? Se as desigualdades aumentam, para quem não tem, como o Alan bem pontuou, não tem acesso a uma internet razoável, para a pessoa com deficiência, isso pode se agravar ainda mais. Porque, de fato, o AE, como o Alan colocou, que é um auxílio especializado para alguns alunos que precisam de uma atenção um pouco mais próxima em algumas questões, seja matemática, seja línguas, enfim, seja qual for o horário do conhecimento, ele talvez seja uma das partes que mais estão sendo atingidas, porque, normalmente, é um auxílio dado no contraturno e ele se vale de alguns instrumentos pedagógicos diferenciados. E, agora, na pandemia e com o distanciamento das escolas, esses instrumentos precisam ser ainda mais criativos, ou eles não estão sendo aplicados. Então, de fato, é uma situação que tem potencial de aumentar as desigualdades. Ali, uma palavrinha com você agora, que faz parte aqui do Núcleo de Acessibilidade da TV Cultura e traz libras aqui para os nossos programas, não é? Qual tem sido o desafio diante da pandemia? Agora, eu fico aqui pensando, não sei, o uso de máscara, por exemplo, que sabemos que é tão importante a expressão para as pessoas, é uma forma importante de comunicação? Você que vai me dizer se esse é um desafio, quais são os outros? São vários desafios, né? O uso de máscara foi um. Como a expressão facial, ela está incorporada dentro da gramática da língua de sinais, então, o uso de máscara foi descartado pela equipe. Nós tomamos outras medidas de precauções aí, distanciamento social e tudo mais, dentro do estúdio no momento de gravação, mas nós tentamos várias máscaras para aumentar aí essa questão da segurança. Mas nenhuma deu certo, todos os nossos consultores surdos aqui da TV Cultura falaram, não, a máscara, os surdos não vão perceber a expressão e vai perder a informação. E aí o vocabulário também em língua de sinais, porque fala de um país que até então nós nem conhecíamos e nós tivemos que pesquisar o vocabulário em língua de sinais desses países, né? Sinais, nomes técnicos desse país para estar apresentando informação de qualidade para o público surdo. Sim. Nós vamos trazer agora o depoimento da Lina Mara Riso Batistella, da Rede de Reabilitação Luiz Simontoro, uma instituição ligada à Faculdade de Medicina da USP, que atende pessoas com deficiência física. Enfrentar a pandemia do coronavírus nos trouxe dois desafios. Preparar os ambientes de forma segura e adequada para receber, continuar recebendo os pacientes que necessitam de reabilitação. A Covid-19 é uma doença sistêmica. Ela abala o sistema nervoso central, o aparelho cardiorrespiratório, o sistema cardiorrespiratório, o sistema músculo esquelético. Portanto, a reabilitação precisa acontecer desde o primeiro momento em que o paciente sai do hospital. O hospital salva vidas, mas é a reabilitação que devolve as vidas para a sociedade. Uma pausa nesse trabalho pode significar um retrocesso, não é, Jairo? Eu acho que esse é um dos pontos nevrálgicos também da questão da pessoa com deficiência e a pandemia. Há um grupo de pessoas que têm demandas muito importantes que dependem de associações. E não ter o contato com essas instituições pode ter um efeito bastante importante para um grupo de pessoas. Por outro lado, isso a gente na visão da pessoa, né? Por outro lado, as instituições, elas também têm sofrido um impacto muito grande com redução de colaborações. É claro que os esforços estão voltados para a sobrevivência das pessoas, né? Para a manutenção do básico, né? Mas é fundamental dizer isso, né? Que instituições bastante importantes de apoio, pessoas com síndrome de Down, pessoas com paralisia cerebral, enfim, entre outros diversos grupos, estão padecendo de uma forma importante de falta de recursos e que é fundamental que se olhe para isso, né? Alan, no início do programa, você citou aí a Lei Brasileira de Inclusão, que completou cinco anos. Então, quer dizer, a lei existe, a lei nós já temos, mas o que precisa para andar mais? É interessante a sua pergunta. A LBI, a Lei Brasileira da Inclusão, ela garante muitas coisas aí para a comunidade das pessoas com deficiência, seja ela cega, seja ela surda, seja ela com síndrome de Down, mas ela se resume em acessibilidade nos espaços e inclusão social. Então, hoje a gente sabe que a LBI vai garantir alguns direitos, seja de isenção de impostos, seja de acessibilidade em hospitais e tudo isso é importante, né? A gente sabe disso, mas a gente sabe que só a lei, ela não garante nada, só o papel, só o documento, ele não garante nada. Nesses cinco anos aí, poucas coisas foram feitas. Eu acho que as conquistas que nós temos são de legislações anteriores, porque as calçadas continuam esburacadas, a televisão ainda não está totalmente acessível. Então, nós temos um documento que precisa ser colocado em prática. Então, falta os órgãos fiscalizar melhor aí e garantir que a LBI seja, de fato, implementada dentro da sociedade. Então, eu acho que é isso que está faltando. Jairo, ainda sobre essa questão da LBI? O que falta da nossa lei hoje, a Lei Brasileira da Inclusão, é um pouco mais de engajamento social, a meu ver. As pessoas ainda precisam conhecer mais esse instrumento. E a própria pessoa com deficiência precisa conhecer mais esse instrumento. Eu acho que um dos grandes feitos desse documento, porque o Brasil tem diversas legislações e sempre teve diversas legislações, inclusive para a pessoa com deficiência. E a Lei Brasileira da Inclusão, ela reúne uma série de poderes na mão da pessoa com deficiência. Então, esse é um ponto, que as pessoas tenham acesso a esse documento. O outro é o abraço social à lei. Que as pessoas entendam que essa lei exista, que as pessoas passem a praticar. Todo mundo gosta muito de lembrar do Estatuto do Idoso, o que é ótimo. Em diversas situações, ah, mas existe o Estatuto do Idoso. Mas a Lei Brasileira da Inclusão ainda não está na boca do povo. Ainda não está na boca das grandes empresas. Ela precisa ser abraçada. E acho que a partir do momento que a gente fizer esse abraço, as coisas vão caminhar com mais agilidade, com mais rapidez. Estamos terminando aqui esse bloco, então gostaria aqui de um recadinho final para eu me despedir do Alan e do Hélio. O Jário colocou aí que precisamos abraçar essa lei. Então, o que cada um de nós, o que cada cidadão pode fazer para garantir uma sociedade mais igualitária, já que todos nós vamos ganhar com isso. Alan. Muito bom tudo o que foi colocado aqui em relação à LBI. Eu concordo com o que o Jário falou. E eu acho que falta realmente essa inclusão atitudinal. Acho que falta a atitude das pessoas. E tendo a atitude das pessoas, realmente, esse é o primeiro passo. Eu quero agradecer à TV Cultura, ao Programa Opinião. Andresa, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Adorei tê-lo aqui, Alan. Eu que agradeço você. Hélio, sua palavra em final também. Eu acho que é bem isso. É bem isso que o Alan falou, né? Essa questão dessa inclusão atitudinal mesmo. E a sociedade, ela já é, como eu posso dizer, já é diversa, né? E eu acho que as pessoas com deficiência, ela faz parte dessa diversidade que tem que ser respeitada, que tem que ser incluída. E eu acho que as pessoas falam tanto de necessidades especiais, né? E eu vi uma frase uma vez que fala assim, que inclusão. Isso sim é uma necessidade especial, né? Alan, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada, Hélio. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Até a próxima, Andresa. A gente faz uma pausa. Volta já. Estamos de volta conversando sobre a luta da pessoa com deficiência com o jornalista Jairo Marques e agora também com Leonardo Gleisson, consultor técnico em tecnologia assistiva da Lara Mara. Leonardo, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós conversamos um pouquinho no bloco anterior sobre os desafios da pessoa com deficiência diante da pandemia. E eu quero saber de você qual tem sido aí os desafios para as pessoas cegas. Olha, tem sido vários, mas eu acho que os principais problemas que a gente tem encontrado hoje é a parte de você se locomover. Porque você precisa de ajuda para fazer muitas coisas, por exemplo, atravessar ruas, ir ao mercado. E isso realmente dificulta muito para a gente. A gente não consegue fazer muitas dessas coisas sozinhos. E o comércio eletrônico, que poderia ajudar nisso, não está fazendo muito o papel dele. O que está sendo difícil? Bom, primeiro, os varejistas que vendem as plataformas, eles não descrevem muito bem nem as imagens dos produtos. e também não conseguem fazer uma descrição que seja fácil da pessoa cega entender o que ele está tentando vender. Muitas vezes, a descrição de um produto no varejo online não condiz em absolutamente nada. Eu já comprei coisas aqui que eu recebi totalmente diferente, porque a descrição era horrível. Aí, Jairo, cai nessa questão aí, plano nenhum, mas isso deveria existir independentemente da pandemia. Então, assim, a acessibilidade, nesse caso aí das compras pela internet, parece que a acessibilidade está para as pessoas que menos precisam dela, não é? Jairo, aí fica difícil, nesse sentido, dizer para a pessoa que fique em casa, né? Então, é o que a gente chama de rasgar dinheiro, né? Eu sempre falo sobre essa questão em relação ao comércio. Quando você não consegue enxergar a pessoa com deficiência como um consumidor, você está rasgando dinheiro, né? E ter esse tipo de problema, né? Que é a ausência de uma descrição adequada de um produto, me parece tão precário, tão primário, né? Para um bom comércio, que eu acho que, eu reforço, eu acho que se o dono estiver assistindo esse programa, se o dono desse negócio, ele vai olhar para o site dele imediatamente e falar assim, peraí, vamos mudar isso agora! Porque é isso, você não está dando acesso para uma pessoa comprar um produto, né? Então, acho que é só uma questão de sensibilidade do bolso, às vezes, isso. Nós vamos agora trazer a opinião do Carlos e da Janaína. Eles são namorados e os dois são surdos cegos. Ele é de São Paulo e ela é de Santa Catarina. Nós sabemos o que está acontecendo no mundo, nessa questão da pandemia por conta do coronavírus, as pessoas tendo que ficar em casa, aqui no Brasil e no mundo. E eu sou de São Paulo, a minha namorada é de Santa Catarina, e eu moro aqui em São Paulo. O que eu fiz? Pedi que ela viesse para São Paulo para nos fazer companhia, porque outras pessoas não querem se comunicar comigo, já que eu me comunico através do TOC. E quando nós temos que sair, nós tomamos todas as precauções, usando máscara, mantendo o distanciamento social, mas eu e ela, a gente tem que se comunicar, sim, através do TOC. Então, não dava para a gente ficar distante do outro. Ela teve que vir para cá, porque conversa pelo WhatsApp é uma conversa muito fria, então eu tenho que conversar com ela através do TOC, pessoalmente. Isso é importante para nós. Então, a gente não sai para passear, para nos divertir, não. A gente fica em casa. De vez em quando, que a gente precisa sair. Mas eu e o Carlos ficamos em casa. Por isso é importante para nós essa questão do TOC, essa questão do contato, porque como pessoas surdos cegas, nós somos assim. Agradeço à TV Cultura pelo convite. Muito obrigado, viu? Obrigada a todos pelo convite, à TV Cultura, e um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Abraço grande para vocês. É muito importante esse depoimento deles, não é, Leonardo? Quantas vezes eles falaram aí nesse breve depoimento da importância do contato, do tato? A gente percebeu até ali no vídeo que durante a conversa deles, um encostava a mão na mão do outro, justamente para essa comunicação, não é? Que baita desafio nesse momento, né, Leonardo? É verdade, nos dois sentidos. Porque você imagina uma pessoa cega esperando para atravessar a rua, tem muita gente que não quer oferecer ajuda por causa dessa questão do distanciamento social. O que, de certa forma, se você for olhar pela ótica da pessoa, está correto, né? Mas, ao mesmo tempo, você também tem pessoas que não estão preocupadas com isso. Esses dias, das poucas vezes que eu saí de casa, teve uma pessoa que me deu um abraço. Eu fiquei perplexo. Eu falei, gente, eu não consigo acreditar nisso. É. Jairo, a gente tem ouvido muito agora, durante esse momento da pandemia, na palavra solidariedade, coletividade. Então, nessa questão, eu me protejo para proteger o outro. Isso não deveria sempre permear as nossas ações, essa preocupação com o outro? Uau! Antes, eu queria fazer uma marca aqui. É muito histórico aqui esse programa, viu, Andresa? A gente tem uma pessoa com deficiência visual, a gente já falou um pouco das pessoas com deficiência auditiva, surdos, cegos, e uma pessoa com deficiência motora. Oxalá, a gente consiga fazer algum adendo de uma pessoa com deficiência intelectual. Olha que marca histórica, né? A gente tem um programa com tanta diversidade em relação à pessoa com deficiência. Isso até me emociona. Eu queria fazer esse adendo. Sobre a questão da solidariedade, sim, de fato, a gente espera muito isso, né? Que haja uma, em parte das pessoas, uma transformação positiva depois que tudo passar. Eu não posso deixar de marcar também uma situação, Andresa, que é o seguinte, estamos em casa agora, parte das pessoas trabalhando em casa. O que as empresas esperam dos seus funcionários? Simplesmente que ela faça o que ela tem que fazer. Então, quando você entrega, quando o Léo entrega o produto que ele precisa entregar, quando o Hélio faz o trabalho que ele tem que fazer, quando o Alan tem que fazer o trabalho que ele tem que fazer, não há nenhuma diferenciação entre as pessoas nisso, né? É entregar o resultado e pronto, né? Exato. A pandemia nos colocou num pé de igualdade. entregue o que você tem que entregar. Não importa se você, enfim, não está vendo, se você não está andando, se você não está falando, seja o que for. Então, a pandemia causa essa reflexão que é muito importante para a vida da gente. Eu vou dizer para você que eu também fiquei bastante emocionada quando você disse que é um programa hoje importante, porque a gente aqui, da equipe, nós quisemos muito fazer esse programa aqui, que nós sabemos o quanto ele é importante, né? para todos nós. Agora, eu queria ainda trazer, bater um pouquinho, que vocês dizem ainda, precisamos avançar em tantas questões, eu quero bater mais um pouquinho ainda nessa questão do ensino da educação. Leonardo, conta para a gente, como é que foi para o Leonardo, que estudou em escola pública, depois terminou o ensino médio, aí depois se formou, se informou em analista de sistemas, mas como é que foi terminar o ensino médio para você em escola pública? Olha, tendo sempre estudado em escola pública, eu passei por os mais diversos tipos de problemas ali dentro da sala de aula, desde aquele professor que não estava muito afim de dar aula, porque, para mim, né, especificamente, porque ele não sabia, ele não tinha o treinamento, enfim. E aí, o que acontecia? Às vezes, eu ficava largado dentro da sala de aula. Eu não tive apoio de salas de recursos na região que eu moro aqui, nunca teve salas de apoio, nunca teve uma coisa formal. Era a Laramara que me ajudava bastante com o apoio educacional e a minha família, né? Eu acho que um dos principais pilares para uma educação de qualidade foram a Laramara e a minha família, porque, se não fosse isso, eu não teria nem sequer pensado em fazer uma faculdade. E vocês trouxeram recados tão importantes. Nós esperamos aqui que isso sirva de legado, não é? Para mostrarmos aí, de repente, virar a página para outra etapa que vocês estão provando aí todas essas coisas. Agora, mais uma vez, Leonardo citou a família. O Jair já tinha falado da importância da família. Vou aproveitar esse ganchinho, então, para falar das famílias? Que tal? Jair, eu sei que você tem a Elis, de quatro anos, que surpreende a cada dia. Eu imagino que ela esteja aí te ensinando muita coisa durante essa quarentena. Divide com nós, vai, alguma coisa. Que lição que a Elis já te deu que serviria para todos nós? Uau! Eu acho que a pessoa com deficiência, quando ela tem um filho, ela vai descobrir, vai se redescobrir. Muitas vezes, em coisas que você está um pouco acomodado diante da sua situação, eu tenho 45 anos, então, eu fui pai aos 39, quase 40 anos. Então, de certa maneira, eu criei algumas situações de comodismo com a minha situação física e que uma criança, ela não quer saber disso. Ela quer voar, ela quer pular, e isso não vai ter nenhuma ligação com você estar numa cadeira de rodas, com você não poder enxergar, com você não poder ouvir. A criança, ela quer viver em sua plenitude. E ela não vai importar que você tenha uma deficiência. Então, eu acho que a grande lição que a minha filha me traz é, ok, eu tenho a minha deficiência, mas eu preciso voar com ela. Eu preciso botar um, sentar num tapete mágico e encarar o mundo e mostrar o mundo para ela. Porque é isso que ela espera e é isso que toda criança espera. Sem dúvida. Eu acho que a criança, ela enxerga as pessoas nesse que a gente está colocando aqui, né? Que somos todos iguais. Eu acho que a criança enxerga dessa forma, não é, Jairo? Sem dúvida. E o Leonardo tem o Gustavo de nove meses, não é, Leonardo? Que diferente de você e da sua esposa, que são cegos, ele enxerga, tem a visão normal, não é, Leonardo? Eu imagino também aí quantos aprendizados com o Gustavo. É muito lindo isso que o Jairo falou, porque eu sinto isso no dia a dia. É tão novo para mim, né? Nove meses só, tendo essa coisinha pequena que exige da nossa atenção, que quer brincar, que quer se divertir, que quer aprender, né? Com a gente independente. Para ele, o fato da gente não enxergar não quer dizer nada. Isso, isso para ele, quando ele tiver mais idade, simplesmente não vai ter importância. Vai ser o normal. a gente sempre fala que a criança em si, ela não tem nenhum preconceito. A gente adulto que tem esses preconceitos, essas coisas, esses conceitos sociais e tudo isso. Mas a criança não. Ela está ali dentro daquele ambiente, ela já acha aquilo normal. Ela vai brincar, ela vai, como a gente falou, querer que você sente no tapete com ela, que você brinque, que você mostre as coisas. E isso tem sido, para mim, uma das coisas que tem feito mais diferença. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Foi uma aula para todos nós. Eu tenho certeza disso para cada um da equipe hoje, essa conversa com vocês hoje. Obrigada, Leonardo. Até uma próxima. Jairo, obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Obrigado. Até a próxima. Eu convido vocês para conhecer o blog do Jairo, que é maravilhoso, assim como você. E nós vamos terminar nossa conversa de hoje com o vídeo da Camila, esposa do Leonardo. Eles têm um canal no YouTube chamado Inclunete. Nesse vídeo, ela fala sobre autoestima. Lembrando que nossos programas estão no YouTube. Faça sua inscrição em nosso canal. Você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia e até a próxima quarta-feira. Eu sempre gostei de me arrumar. Mesmo quando eu perdi a visão, eu continuei comprando as roupas que eu sempre gostei, tendo o meu estilo. E para comprar as minhas roupas, peço auxílio para a vendedora. ali ela já descreve a peça, né? Então, eu já memorizo aquele tecido, aquele detalhe. Então, é dessa forma que eu consigo combinar e me vestir. A maquiagem é outra coisa que eu gosto bastante. Quando eu perdi a visão, eu até achei que eu não poderia mais me maquiar. Porque eu nunca tive tanto dom para isso. mas eu vou confessar uma coisa que eu comecei a me maquiar melhor depois que eu perdi a visão. Acredita? Mesmo com a deficiência visual, eu sou mulher. E uma mulher como todas as outras que gosta de se arrumar e estar bem consigo mesma. Depois que eu aceitei a deficiência, foi muito mais fácil. A autoestima é algo que depende muito da nossa mente. Legenda por Sônia Ruberti